Tenho tantas notas pra tocar Um poema pra te declarar Mas salve Deus É, hoje a noite foi fria O vento tentou me levar Angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Tentou roubar tua canção E sufocar a adoração Que é só pra ti E mais ninguém